Salve meus queridos, vocês estão no Cariani TV, um canal de cortes, de produção de todo o conteúdo do Renato Cariani. Por favor, se inscrevam, faça parte desse canal também. Ative as notificações, deixe seu comentário e vamos agora para mais um vídeo no canal. Perguntas, Mauricião? Vamos lá. Melhorou o travamento aí? Melhorou, melhorou. Tô pago. Na hora que eu tava rodando o videozinho ali, consegui arrumar aqui. Vamos lá, o Lexus Fury mandou assim. Salve galera, tenho 32 anos e estou fazendo TRT com enantato de testosterona, 250mg por mês. Essa quantidade ajuda na hipertrofia? Por mês? Ele deve ter errado, ele devia ser na hora. Não, se for por mês, cara. Devia ser na semana, né? Ele tá causando um baita problema pra ele. Você tem texto uma semana no mês, assim, com as três você não tem. Exato. Na semana que ele aplica. É. Mesmo Durateston, cara, a gente recomenda... A gente não, né? Vai, os guides de reposição são de uma Durateston, 250mg a cada 21 dias, até. Esse é o limite do limite, né? Isso. Vitor Hugo, TPC com ciclo de 250ml de dura por semana, por oito semanas. É válido? 250ml, rapaz? De dura por semana, por oito semanas. É, quase uma garrafa de dura por semana, hein, velho? É, foi ele que colocou aqui. Ele colocou miligrama, mas ele falou TPC? É, TPC. Ele quer saber se, usando uma dura por semana, ele vai precisar de fazer uma TPC. Ah, vai, né? Vai, ué. 100mg de testosterona por semana é o suficiente pra inibir seu eixo, correto? Correto. Então, acabou. Entrou no mundo das drogas, amigão, você desregulou seu eixo. Não tem almoço grátis. Não tem almoço grátis. Escravo da agulha. Exato. Acabou. Acabou.